E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui o frio já começou a apertar Olha como é que os peixes estão Aqui já está dando para usar blusa de frio Já está bem frio mesmo Como é que está na cidade de vocês aí? O frio já está chegando também? A carpa gente Pessoal, hoje eu quero estar conversando com vocês Sobre a parte mais lucrativa na piscicultura Por incrível que pareça pessoal A engorda do peixe e a venda dele Não é a parte mais lucrativa da piscicultura São duas partes que dão um lucro bem maior na piscicultura Uma delas pessoal, é a produção de peixes ornamentais Carpas, você produzir os kingels, os platis Até mesmo peixe beta Que é tranquilo de produzir Você não precisa de ter bomba, não precisa de ter nada E você tem um lucro bem considerável Que a engorda do peixe pessoal A gente consome muito dinheiro Você gasta energia demais Muita ração, tempo A mão de obra é enorme Mas o resultado é maravilhoso também Só que a margem de lucro é muito mais baixa E o risco de você ter percas é bem maior E pessoal, a segunda parte da piscicultura Que é muito lucrativa também É a produção de alevinos Vou só dar um exemplo para vocês aqui Eu estou produzindo aqui alevino de lambari Vamos ver se eles vão aparecer aqui Aí eles já chegaram Estão que como Aqui pessoal Na maioria das regiões O preço médio Do mieiro Do lambari É 350 reais Mil unidades de alevino de lambari É 350 reais E a levinagem pessoal Com poucos dias de nascida Você já está vendendo ele Então você não vai ter o consumo com ração Aí ó E se você quiser vender a centena É 60 reais a centena Do lambari Você pode estar vendendo maior também Como uisca viva Mas a alevinagem É a parte mais lucrativa que tem Não tem outro segmento da piscicultura Mais lucrativo que A produção de alevino A de tilápia gente Vocês sabem como é que a tilápia reproduz Se você fazer a reversão hormonal da tilápia E tiver um alevino de qualidade Você vai ter um mercado muito grande Para estar vendendo Olha os bichinhos aí Então pessoal Dois segmentos muito lucrativos na piscicultura A produção de alevino E a criação de peixe ornamental Que o peixe ornamental O valor dele é diferenciado Ele não é vendido no quilo Ele é vendido na unidade Hoje aqui Eu acho que eu estou com E tem alevino de lambari rosa também Deixa eu ver se eu consigo ver eles Olha ele lá A alevino de lambari rosa E tem bastantes aqui Pessoal Hoje Um tanquezinho desse meu aqui Você consegue produzir 10 a 15 mil alevinos Ou mais Então pessoal É muito lucrativo Aqui fica as matrizes De lambari rosa E tem muito filhote aqui também Está vendo pessoal Como é que o comportamento Dos peixes mudam no frio Aí os bichinhos estão aqui e comem Então gente Se você quer realmente Ganhar um dinheiro Mais tranquilo É a produção de alevino Você compra umas matrizes boas Um lugar coberto Você pode estar criando alevinagem E você pode trabalhar com caixa d'água Alevinagem Você tem condições de trabalhar com caixa d'água Então se você pesquisar na sua cidade Se ela tem carência de piscicultura Com produção de alevinos É um ótimo investimento pessoal Pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa dica Fica todo mundo com Deus aí Se tiverem alguma dúvida Pode estar perguntando Eu estarei respondendo E até o próximo vídeo pessoal